Fala, bacharais do Butikin, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma Gameplay. Hoje, com o GP de Silverstone, GP da Grã-Bretanha. Confesso que não tô muito confiante, porque treinei menos do que eu deveria nessa pista, não consegui treinar tanto nessa semana. Mas vamos lá, né? Temos que entregar o vídeo na terça-feira, então vamos lá ver. Espero que não seja mais um fiasco muito grande, né? Então vamos lá, vamos pra classificação. Tchau! 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 E com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 hoje, Bottas, Hamilton e Charles Leclerc. Por enquanto, dizemos tchau, mas só estamos começando, não perca a... Ah sim, vamos lá então, né? Eu ainda estou menos famoso que o meu companheiro, eu tenho 10 pontos no campeonato, eu não tenho nenhum. Estamos a poucos minutos da... Vamos continuar dessa forma e tentar outras chegadas entre os 10 primeiros. Bom, estou aqui com a volta, mais volta com o macio. Não vai, né? Se eu botar menos, volta com o macio, vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?